Hoje nós vamos falar sobre espíritos superiores que reencarnaram e ainda irão reencarnar no Brasil devido ao final da transição planetária, já que na nova era do planeta o nosso país será o coração do mundo, a pátria do evangelho. Vamos entender essa questão através dos ensinamentos do nosso amado Divaldo Franco. Veja só que incrível! Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou ler para vocês a transcrição de uma palestra do Divaldo, onde ele aborda a questão da transição planetária. Ele fala sobre a nova geração de espíritos que já reencarnaram e que irão reencarnar no Brasil, além do destino daqueles que não poderão reencarnar na Terra em regeneração, já que esses reencarnarão em um planeta inferior. Ele fala também das características da geração nova que já está reencarnada na Terra, geração que conduzirá de maneira efetiva o planeta Terra rumo à era da regeneração. E se você está chegando agora ao canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no final do nosso vídeo de hoje, em uma caixinha que vai aparecer por aqui, um link para todos os vídeos aqui do canal Espírita, onde o tema transição planetária é abordado. São vídeos bem bacanas que eu tenho certeza que você irá gostar muito. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Desde que o nosso sistema acercou-se de Alcione e penetrou na grande camada de fótons, surge naturalmente o intercâmbio entre aqueles que habitam essa estrela e convidados pela misericórdia de Jesus vêm ter conosco para impulsionar o desenvolvimento do nosso planeta. Então, continuam as informações. Allan Kardec teve a mesma previsão, porquanto em A Gênese, no capítulo 18, ele diz É notável esta reflexão. A humanidade já está adulta, já desenvolveu o intelecto, está em processo de desenvolvimento ético-moral e é muito mais fácil desenvolver a inteligência do que disciplinar os sentimentos. Mas agora que nós estamos nessa fase que nos abre as perspectivas para passos mais audaciosos, o codificador continua. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verificará dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, se não, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e a constituiriam obstáculo ao progresso, substituir ilusão, espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, recebemos espíritos que, nesse período da grande transição, o que já vem ocorrendo, espíritos nobres, do período de Péricles na Grécia, os grandes trágicos, do período de Sócrates e de Platão, os grandes sábios da dignidade, Forri, Confúcius, Anaxágoras, Siddhartha Gautama, Krishna, Atuna, eles mergulharam na matéria para dar o grande passo para que haja o que a Bíblia chama de Armagedon. Armagedon é um vale, o vale de Josafá, que fica numa região de Israel entre a Palestina e o mundo exterior, o Oriente Médio. Então, as tradições bíblicas diziam que ali se travaria a última batalha, a batalha do bem, a batalha do mal. É naturalmente uma proposta mítica, porque hoje, as armas inteligentes não necessitam sequer das criaturas. Mandam-se os mísseis com exatidão, quase de 90%, mas Armagedon hoje é a terra, é o vale das paixões, em que se travará a grande batalha do bem e do mal. Estarão reencarnados espíritos nobres, aqueles filósofos pré-cristãos, que vieram no período de Caio, Augusto, César, o grande pioneiro de uma renovação. Quando Jesus nasce, então Salúcio, Mecenas, Tito Lívio, Virgílio, estarão reencarnando-se. Reencarnar-se-ão os grandes pensadores neoplatônicos de Alexandria, os grandes pais do cristianismo primitivo, os renascentistas. Já existe neste momento, em que a música se transformou no grito dos desesperados, o retorno à música erudita, os clássicos, a beleza das mensagens sinfônicas, a música das estrelas, a arte. Todas asseveram que este século é da arte, do amor, da religião, da beleza, como anterior foi da ciência e da tecnologia. Essas duas doutrinas, a tecnologia de ponta e a ciência, estarão a serviço do homem, ao invés do homem estar ao seu serviço, estará em benefício da humanidade, tornando o mundo melhor, superando as doenças infectocontagiosas. É curioso notar-se que algo recentemente, o jornal A Folha Espírita, dirigido pela doutora Marlene Nobre, entrevistou um jovem, amigo de Chico Xavier, a quem o médium teria uma notável revelação. E a revelação do Chico parte daquele momento da corrida armamentista entre russos e americanos, à margem da terceira guerra mundial. Então, Emmanuel lhe teria dito que Jesus se reuniu com os guias do sistema solar e pediu para a Terra um prazo de 50 anos. Esses 50 anos termina ali em 2019, em que as criaturas humanas, principalmente no planeta Terra, porque é um planeta colossal, e particularmente no Brasil, deveríamos lutar para criar uma nova psicosfera e apresentar o processo do mundo. Então, Jesus concedeu o prazo e Espíritos nobres reencarnaram. Emmanuel, no ano 2000. Qual será a notável missão de Emmanuel? O Espírito de Joana de Ângeles. Programa-se para reencarnar a partir, possivelmente, de 2015. Qual será a tarefa dessas entidades nobres que deram centenas de anos? Adolfo Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra reencarnando-se. Qual será a proposta sublime do Espírito dessa talha, que a convite de Maria Santíssima, quando completou 50 anos desencarnado, foi oferecido para ele escolher no sistema solar onde ele desejaria reencarnar? E Doutor Bezerra disse, enquanto houver lágrimas e sombras na pátria do Cruzeiro do Sul, eu pedirei à Mãe Santíssima que me permita continuar atendendo os filhos do Calvário que choram, os que sofrem na pátria brasileira. E ele, para seguir trabalhando no Brasil, conta com 10 mil Espíritos da sua curte, que atendem em toda parte, não somente no Brasil, mas nas Américas, na Europa, porque onde existe brasileiro espírita, há uma ternura imensa do Doutor Bezerra. Depois de viajar praticamente o mundo, 64 países, os 5 continentes, mais de 3 mil cidades, é comovedor verificar-se essa ternura por um espírito de Skol como o médico dos pobres. Então, eles estarão de volta para poder mudar a estrutura do nosso planeta. E os maus, eles não ficarão impedindo o desenvolvimento do bem por uma lei de sintonia, de vibração, de intensidade quântica. Eles irão mergulhar na carne em um planeta compatível. Quais suas tendências negativas? Como ocorreu com aqueles da constelação do Colcheiro, aqueles que vieram de capela e criaram as grandes civilizações do passado. Depois que eles se reabilitaram, voltaram e observemos, por exemplo, o Egito. O Egito faraônico, onde estão aqueles arquitetos, mas hoje, o Egito é uma terra pobre, que vive das suas tradições, caracterizada pela miséria. Nós somos os construtores da nossa felicidade. A lei é inexorável para todos e cada qual colhe de acordo com o que semeia. Então, estamos no limiar da nova era. Os maus não encontrarão campo e os bons passarão, como diz o codificador, a criar um planeta perfeitamente transformado. A época atual, disse ele, há cento e tal anos, porque a Gênese foi publicada em 1868, então, a época atual é a de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. nós encontramos pessoas honradas, naturalmente honestas, simples e generosas. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!